Boa tarde a todos, meu nome é Matheus, eu sou residente da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu vou apresentar para vocês um trabalho sobre um relato de casos de mucomicose intestinal. O paciente, ele possuía 45 anos de sexo masculino, ele é natural de São Caetano do Sul, procedente de Botucatu, profissão vigilante, ele estava em uma união estável e tinha com escolaridade o segundo grau completo. De comorbidades, ele era hipertenso, negava alergias, fazia uso de losartana duas vezes ao dia, era etilista há 15 anos e negava tabagismo. Esse paciente, ele buscou inicialmente o pronto-socorro municipal em Botucatu, com a queixa de odinofagia, disfagia, vômitos, dificuldade de aglutição, dispineia e febre. Inicialmente, pensaram em uma faríngua amidalite e, em mesmo dia, ele evolui com a dispineia mais intensa e eixo do laríngeo. No pronto-socorro de condutas iniciais, fizeram dexametasona, penicilina benzatina, inalação com adrenalina, oxigenoterapia e, por pior a clínica, ele precisou ser referenciado para o hospital terciário. Até que no HCFMB, o nosso hospital das clínicas, ele é admitido. Então, de sintomas, ele tem, resumidamente, febre, náusea, eixo do laríngeo, dispineia, sibilos, tosse com raios de sangue e placas antioxidativas em amígdala. Sendo pensado em possível pneumonia, síndrome monolaic, um epiglotite, ou até um possível abscesso retrofaringeo. Na sala de emergência, é coletado o gasometria, que demonstra o pH normal, porém já tem um PCO2 de 30, um lactato de 3.64. É solicitada a avaliação da otorrino, que avalia o importante edema em laringe, epiglote, com massa rechecação da vieira anteriormente, sendo recomendado manter a dexametasona. Por piora clínica, é realizado intubação orotraqueal, solicitada as culturas, e empiricamente é iniciado ceftrexone e azitromicina. Ao mesmo tempo, também é solicitado tomografia. De exames laboratoriais, a gente pode notar uma leucocitose com neutrofilia, um PCR elevado, porém mantendo função renal normal. Possui testes de COVID-influenza antígeno negativo e testes para HIV e sífilis não reagentes. Em tomografia, é laudado que paciente apresentava uma massa paratraqueal, que se estende para o ângulo da mandíbula, e densificação dos tecidos moles com focos gasosos. Também é notado uma linfonodomegalia bilateral com centros necróticos. Então a gente consegue visualizar alguns focos gasosos, uma sinusopatia também maxilar, e ir apontando na seta, a linfonodomegalia com centro necrótico. E aí fazia os médicos assistentes pensarem, né? Será que adianta de uma neoplasia, um linfoma, uma tuberculose, alguma infecção fúngica? E aí esse paciente passa dois dias de emergência e finalmente é admitido na UTI. O paciente sedado, ele estava em uso de drogas com ditoprociato, ele estava apresentando pior adaptação renal e o paciente possuía picos febris constantes. E o foco sempre se pensou como um possível laringito e epiglotite. E no dia 17, na admissão da UTI, ele estava utilizando ceftrexona, azitromicina, vancomicina, ditoprociato devido ao quadro hipertensivo, e ele mantinha o uso da dexametasona, totalizando 20 miligramas dia. No dia 20 do 12, na UTI, o paciente, ele possui um quadro de melena. E a partir de então, a equipe endoscopia, ela é contactada para ser realizado o exame. Infelizmente, não conseguiu ser realizado no dia 20 do 12, porém, no dia 21 do 12, foi realizada a endoscopia. O que é que foi achado? Macroscopicamente, o paciente possuía uma mucosa com lesão infiltrativa difusa, acometendo todas as paredes do corpo, estendendo-se até a cisura. Possuía também uma úlcera profunda, medindo cerca de 10 milímetros. Essas lesões, elas foram biopsiadas, e obviamente, levou um tempo até sair este resultado. No dia 26 do 12, até esse período, o paciente, ele mantém o mesmo quadro clínico, porém, ele apresentou um quadro clínico novo de distensão abdominal. Foi discutido um possível quadro de abdômen agudo perfurativo, ele também apresentava um sangramento em férias de aspecto gelatinoso, com sangue de coloração vermelho escura. Então, é só listada um ATC de abdômen para fazer essa avaliação. Na ATC de abdômen, é detectado gás fora das alças. Foi feito um diagnóstico, então, de pneumo, pneumo peritônio. A gente pode visualizar mais gás fora da alça, indicando a provável perfuração das alças. Além da tomografia de abdômen, o paciente também fez uma ANGIO-TC protocolo TEP. Então, de diagnóstico pela imagem, o paciente ficou com o abdômen agudo perfurativo, e também foi diagnosticado um tromebolismo pulmonar. É de modo urgente, foi contactado à cirurgia, foi lançado um aviso vermelho para fazer a operação do paciente. E, além disso, também foi iniciado a anidrofugina empírica pelo alto risco de candidemia do paciente. Então, no dia 27 do 12, isso tudo aconteceu na madrugada, o paciente foi transferido e foi feita a cirurgia. Então, foi feita... O paciente tinha uma isquemia e perfuração do colo ascendente e foi feita uma protomia exploradora. Foi vista uma grande necrose de colo direito, com liquefação do colo direito, uma contaminação fecal grosseira devido a pontos de necrose no colo direito, uma distensão líquido-gasosa de todo o delgado, com presença de área de necrose em iludistal. Foi necessário ressecar 50 centímetros do delgado. No transverso, no colo esquerdo, o sigmoge, apresentavam áreas que deixavam em dúvida sobre a possível evolução para a necrose. E aí, para controle de danos, eles iam ser reabordados 48 horas após. No dia 27 do 12, o paciente, no mesmo dia, em período noturno, ele precisa entrar em hemodiálise, devido à piora da insuficiência renal aguda. No dia 29 do 12, só para a gente atualizar, devido à piora do paciente em hemodiálise, necessidade de aumento de droga vasoativa, foi associado esquema antibicrobianos para melhor cobertura empírica, com amicacina, polimixina, avanco mantida e mantida nidolofugina. O paciente, ele estava em uso de droga vasoativa em ascensão. O paciente, ele mantinha febre persistente, mesmo ao uso de antibiótico-terapias de amplo espectro. E agora, a dexametasona começa a ser reduzida. E foi liberado o AP do estômago. Esse AP é do intestino, mas os dois acabaram tendo o mesmo resultado, que foi o encontro da murcomicose, caracterizada por essas IFAs largas septadas, como a gente pode ver no quadro A. E também na lesão macroscópica, a gente consegue ver as lesões de parede necrose, na parede intestinal. No dia 30 do 12, ou seja, já no outro dia, após o AP, o AP saiu bem no final da tarde, foi iniciado a anfotericina B desoxicolato, iria ser preparada as solicitações para fazer a anfilipossomal, fazer tratamento combinado, mas o paciente, ele apresenta o quadro de acidose, hipercalemia refratários, a medidas clínicas, ele acabou não tolerando hemodiálise. E no dia 30 do 12, ele acabou evoluindo para óbito. Obrigado. É um caso muito interessante, não é? Primeiro, diagnóstico final de murcomicose intestinal. Não é uma topografia que normalmente a gente encontra murcomicose. Pelo menos, nós lá no servidor, a grande maioria dos nossos casos, é uma fórmula rinocerebral mesmo. Embora eles apresentassem na tom, apresentou um componente, sei, da face discreto, mas não é o que chamava mais atenção, já que o sintoma era mais baixo. Pois é, inicialmente, começou com um quadro de IVAS, um quadro alto. A princípio, não foi feita nenhuma cultura ou biópsia. Mas fica a dúvida se tudo era um quadro de murcomicose, os glifonodos com necrose, tudo já acontecia. Isso já era um quadro disseminado, só que acabou tendo maior presunção clínica no intestinal. E por isso foi realmente investigado. Talvez, se lá no início tivesse sido, enfim, analisado essa questão, observado melhor, talvez tivesse feito um diagnóstico mais precoce. A gente não sabe se teria alterado o prognóstico. E ele não é diabético. Então, em relação a fatores de risco, ele não é HIV positivo, ele não é transplantado, não fazia uso de nenhum imunossupressor. De início do quadro, a gente vê o uso da dexametasona, 20mg a dia, pensando em possível epiglotite. A gente não sabe se foi a partir daí que a murcomicose realmente evoluiu, ou se ele já tinha e acelerou o processo. De imunossupressão, teria essa dexametasona. É o que a gente melhor correlaciona. Mas, a priori, é um paciente imunocompetente. Esse paciente, ele não foi acompanhado pela infectologia, foi acompanhado pela especialidade. Então, a gente não tem informações epidemiológicas. A gente só sabia que ele veio de uma viagem recente de Minas Gerais. Apenas isso. Mas, a gente não sabia sobre hábitos alimentares, sobre possíveis exposições. Então, a priori, foi um paciente imunocompetente que apresentou um quadro de murcomicose testinal grave, com acometimento, enfim, em torno do TGI, praticamente. Muito interessante mesmo. Quer acrescentar alguma coisa? Alguma dúvida? Algum ponto? Eu fico com a impressão que uma doença é disseminada, né? Sim, dá a entender. A gente não consegue descartar essa possibilidade, né? Sim, o paciente não foi também para a necrópsia, então, não tem como recuperar, mas aparenta ser. É. Mas, eu acho que, apesar de a gente já tivemos casos, mas, realmente, é uma localização rara da murcomicose, né? Mas, com o que eles acharam de vias aéreas superiores, com sintomatologia, a gente tem que pensar ou algo que não foi feito o diagnóstico, uma neoplasia, ou alguma coisa que já iniciou ali, né? Sim. Eu não cheguei a colocar, mas a hemocultura já não teve nenhum crescimento, não teve nenhum isolamento. Foi, realmente, por AP o diagnóstico. Ok. Obrigada, viu? Obrigada. 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 Obrigada.